Olá, eu sou Melissa Lorange e eu não sou igual a você! Deixa eu contar uma historinha pra vocês da minha vida, pra vocês entenderem por que eu tô gravando esse vídeo. Eu tenho três Facebooks, tá? Pra quem não sabe, é o meu perfil de boy, que eu ajo no dia a dia, um só para alunos e família, porque a gente dá aquela deschavada e esse povo não fica enchendo o nosso saco, e o perfil de drag queen, Melissa Lorange, pra eu ficar lidando com vocês que veem meus vídeos ou que querem ver as minhas nudes. Pois bem, estava eu no meu perfil de boy, postando qualquer coisa, alguém me marcou num post feminista qualquer e eu escrevi nesse post, nessa página, numa publicação qualquer, tipo, ai, homem é uma merda. E aí o Facebook me deslogou, né, quando eu tentei acessar a outra página, ele me deslogou e me mostrou uma advertência de que esta frase, homem é uma merda, não é compatível com os parâmetros da comunidade Facebook. Segura! Bom, e aí estava eu, agora sim, no meu perfil de drag queen, Melissa Lorange, comentando um post meu, na minha timeline, sobre aquela treta que tá todo mundo comentando, do rapaz hétero que resolveu ser gay num clipe e que a gente não vai falar nem o nome pra não dar ibope. Pois bem, estava eu, na minha timeline, numa postagem minha, comentando qualquer coisa, quando uma amiga fala do desfavor dos homens héteros e eu respondo num comentário, Ah, mas aí homem hétero nem é gente como a gente. E o Facebook também me deslocou para me dar uma advertência de que esta frase não faz parte daquilo que ele entende como aceitável na comunidade do Facebook. Assim, e eu acho que não é uma frase que não tenha nada de errado, né, porque eu sou a bicha e realmente homens héteros não são como eu, porque eles são héteros, eu sou bicha, não é mesmo? Que é, inclusive, tudo aquilo que eles afirmam o tempo inteiro em seus discursos homofóbicos, que eles não são que nem nós, o que eu acho que completamente aceitavam que Deus me livre, querer parecer um homem hétero. E aí eu queria somar essas duas experiências que eu tive com experiências que amigos meus também tiveram. Alguns amigos meus que são negros tiveram as suas contas suspensas por alguns dias porque disseram que branco é tudo escroto, ou que branco nem é gente, ou, ah, eu não saio com branco, ou, ah, eu não gosto de branco. E o Facebook interpretou que estes eram comentários racistas. Agora vamos lá, o Facebook, que é a maior rede social que existe na internet atualmente, que eu detesto, mas enfim, isso não vem ao caso. O Facebook, que é milionário, bilionário, constrói relações profissionais, pessoais, amorosas. O Facebook, esta empresa imensa norte-americana, acredita em misandria e racismo reverso. E isso é um problema muito sério quando nós, movimentos de esquerda, de militância, de direitos humanos, de luta social, estamos tentando convencer as pessoas que racismo reverso não existe e não existe misandria como uma prática social que afete a vida do homem cisgênero, branco e heterossexual. Foda-se! Mas o Facebook autoriza esses discursos ao dizer que existe uma igualdade de relação entre pessoas negras e pessoas brancas e entre homens e mulheres e entre heterossexuais e homossexuais. O Facebook acredita em heterofobia. E não adianta o Facebook botar a reação dos arco-irizinhos ou mudar a sua imagem para um arco-íris, porque amigo, se você acredita que heterofobia existe, você pode pegar toda essa participação da comunidade que você diz ter e entubar no seu rabo. E eu poderia citar algumas outras políticas do Facebook como impedir que nós, drag queens, usemos o nosso nome artístico como nome de exibição e pedir o nosso RG, porque afinal de contas nós temos que provar que nós somos de verdade. Quer dizer, eu posso tirar a foto com a gente, a maquiagem toda, que não tem absolutamente nada a ver comigo, mas tem que usar o meu nome de batismo do RG, porque tem toda uma relação de verdade. Aí sim o meu perfil ganha, então, uma característica de verdadeiro. Foda-se! E aí você pode até me perguntar, Mas Melissa, ô Melissa, mas essas atitudes do Facebook são um algoritmo. Elas foram criadas para impedir o bullying, o racismo, a homofobia, o racismo. E isso é apenas um probleminha de programação. Teu cu. Teu cu. Que a pessoa que é capaz de programar um algoritmo para entender relações escritas racistas, homofóbicas e machistas, não é possível que ela não consiga compreender que isso não existe. Ao contrário, que não existe racismo reverso, que não existe heterofobia, e que homens heterossexuais não estão em desvantagem nas relações de poder na nossa sociedade. Nem na brasileira, nem na norte-americana, nem na europeia, nem em lugar nenhum. É muito foda isso, porque a gente está tentando bater nessa tecla, e explicar isso para as pessoas, e criar políticas públicas, mas uma ferramenta virtual com enormes poderes diz que nós estamos errados. Então, assim, o que eu sugiro? Que a gente taque fogo no Facebook e vá para outra rede social. Sim, eu não posso fazer isso sozinha, porque é uma rede social de mim mesma, sou eu no quarto com X-Videos. O que não dá é para a gente naturalizar que o Facebook pode, pode, controlar as nossas relações sociais, e pode dizer nessa falsa igualdade que ele prega, que racismo reverso existe, heterofobia existe, e que os homens sofrem profundamente com a misandria, porque isso não é discurso de ódio. Discurso de ódio não é fazer uma piada irônica no Facebook. Discurso de ódio é aquilo que colabora para que as pessoas matem a gente na rua. E eu não conheço casos expressivos de homens brancos heterossexuais que foram espancados na rua por uma milícia, entendeu? De travestis lésbicas negras. Então, não adianta definitivamente que o Facebook diga que é pró-direitos humanos e pró-LGBT, enquanto ele autoriza esse discurso falso de igualdade de direitos entre a população que está na maioria e nós que somos minorias. Porque isso não existe. E não pense você, não pense você, que ele faz isso porque desconhece as relações sociais entre quem é branco, cis, hétero e quem não é. Porque ele conhece, ele tanto reconhece que faz isso de propósito. Existe todo o interesse de fazer um jogo duplo entre agradar a comunidade LGBT e agradar a comunidade feminista e agradar o movimento das pessoas que não são brancas e também agradar todo mundo que tem os discursos de direita mais escrotos, reacionários, ofensivos e violentos. Porque é assim que ele se mantém popular e para todo mundo. Lembrando que não vai ser nenhum CNPJ, nenhuma empresa e ninguém que custa bilhões simplesmente por existir que vai nos salvar da opressão. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou tentar sair por ali porque eu estou microfonada e a gente se vê num próximo vídeo. Não deixe de curtir a minha página no Facebook porque afinal de contas eu infelizmente estou lá de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e dividir com as pessoas. Ok? Agora eu vou sair por ali. Até o próximo vídeo. Vocês não estão sabendo, mas está uma pessoa segurando a minha lua nesse momento. Aí eu acabei de falar que eu vou gravar o vídeo todo de novo e ela está ali, ó, observa, com a cara de muita felicidade morta por dentro. Então essa é a Renata. Infelizmente para vocês homens héteros, ela não está solteira. Mas eu estou! Oh!